Música Taguatinga, o grande polo de empreendedorismo no DF, foi a região escolhida pelo Sebrae para a realização do Multirão da Simplificação em 2019. Durante quatro dias, foram mais de 1.100 atendimentos com orientações sobre registro e licenciamento de empresas, além de seminários e oficinas gratuitas. O Multirão de Taguatinga chegou ao fim com ótimos resultados, mas vale lembrar que o Sebrae está sempre à disposição para orientar micro e pequenos empresários a se regularizarem, principalmente agora que a Receita Federal poderá excluir do sistema simplificado de tributação cerca de 17 mil micro e pequenas empresas do DF que estão irregulares junto ao fisco. Você tem até o dia 12 de dezembro para colocar a sua empresa em dia. Evite problemas, procure o Sebrae ou o portal do Simples Nacional ou ainda pelo atendimento virtual da Receita Federal na internet no www.receita.fazenda.gov.br.